Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô começando esse vídeo de casa porque já tá noite, já tá escuro aqui e a gente tá saindo, então se eu começar a sair do carro vocês não iam enxergar nada. Mas hoje, gente, eu vou levar vocês pra fazer compras de mercado com a gente. Normalmente, né, a gente não faz rancho, assim, mensal, porque a gente acaba comprando mais salada, verduras, carnes e coisas de padaria, né? E daí vai ali no mercado, pega um dia o que falta, depois volta ali na outra semana, pega mais coisas. Então a gente nunca faz, né, uma compra mensal. Só que dessa vez em específico a gente vai fazer uma compra maior por conta que a nossa família tá chegando aqui, final de semana, né, hoje é quarta-feira e a gente quer ter mais quantidade de coisa em casa, então a gente vai fazer uma compra maior. E eu achei que seria legal aproveitar essa oportunidade pra levar vocês junto com a gente, pra vocês conhecerem um pouquinho do mercado aqui na Austrália, ver um pouquinho dos preços também. E é isso, gente, eu espero muito que vocês gostem. Se vocês não são inscritos no canal, já vai se inscrevendo, vai deixando o seu like e bora fazer as compras, então. Chegamos no shopping, gente, a gente veio de noite justamente por isso, ó, não tem ninguém, quase. Daí tá bem vazio, fica bem melhor pra filmar pra vocês. O Felipe foi descer lá pra pegar um carrinho, porque a gente tá sem moeda e pra pegar os carrinhos no mercado a gente precisa da moeda. Mas já mostrando aqui, ali é o Audi, eu não sei se vai dar pra ver porque eu tô sem o meu botão de aproximar a câmera, quebrou. Mas ali é o Audi, esse é um shoppingzinho perto da minha casa, vou botar o nome aqui do local pra vocês. E aqui tem uma fruteira, ó. Eu gosto muito de fazer compras nessa fruteira, porque os preços são os mesmos do mercado e as coisas são muito mais frescas, né, então fica a dica também, quem vier pra Austrália sempre procura na sua fruteira, porque tem fruteira em tudo quanto é bairro. E normalmente é o mesmo preço, porém as frutas e verduras muito mais frescas, né. E o Audi, que é o famoso mercado daqui, que é um mercado que tem... deixa eu virar a câmera aqui. O Audi, gente, é um mercado que eu amo, porque além de ter os preços melhores, na verdade não é questão de preço, né, é questão de marca, ele tem umas marcas inferiores, assim, então acaba que o preço é muito melhor, e ele vende algumas coisas muito diferentes, eu vou mostrar quando a gente chegar ali, mas tipo, volta e meia tem eletrodoméstico, tem roupa, tem um monte de coisa diferente, então é muito boa as coisas dali. Eu tô olhando pros lados porque agora tem um monte de gente passando. Mas tudo que eu comprei até ali hoje, seja eletrodoméstico, seja até roupa de neve, tudo é muito bom, então super recomendo. E a gente vai começar por ele, porque ele fecha às 8h. E o Ulis, que é o outro mercado que a gente vai, que tem as marcas melhores, mais conhecidas, fecha às 10h. Então bora lá. Lá vem o homem com o carrinho. Sempre a saga de conseguir um carrinho, porque a gente nunca sai com a moeda. Sim, aqui mostra pra eles, ó. Aqui tem que for, esse aqui tá todo estoporado porque alguém já arrancou a moeda. O pessoal tava um pouco estressado, olha ali. E aí a gente, o que que faz? Entra no estacionamento de casa com o carrinho, mas a gente... Esqueceu, daí voltou lá. Ó a fronteira que eu falei pra vocês. Gente, eu amo esse mercado. Amo o Felipe também, porque sempre tem umas coisas diferentes. Ferramentas, né? O Felipe tava contando pra eles. Máquina de suco. Bom, o que que eu gosto de comprar no Aldi? Carne. Mas isso aí o Felipe vai pegar no açougue com o pai dele final de semana. As frutas e verduras prefiro comprar na... Na fruteira. Mas aqui também tem, ó. Cada aqui é tipo um atacadão. É tipo um atacadão, exatamente. Ah, o que eu gosto muito de comprar aqui são... É isso aqui também. Coisas pra tábua, sabe? Tipo queijo, essas coisas assim. Gente, eu não vou conseguir passar e mostrar os preços de tudo porque é muita coisa. Mas eu vou mostrando o preço das coisas que eu for pegando. Ó. Queijo pra pizza. 5,79. Quantos gramas? 500 gramas. Aí, aqui tem queijo parmesão. 250 gramas. 5,49. O dólar tá 3,30, se eu não me engano. Aí tem grana padano. Adoro esse queijo aqui. 7,69. Esse mercado pra comprar tábua de queijo... Pra comprar coisa pra fazer tábua de queijos e coisa. É o melhor mercado, tá, gente? Então, comparado com ulis e com coulis, vocês vão economizar muito vindo aqui. Ó. Parmesão em barra, 5,99. Vou pegar um grana padano. Põe aí, Filipe. 7,69. Ele é um pouquinho mais caro. Ó. Queijo halume. 5,79. Vou pegar um queijo brie. 4,99. Um queijo brie. 200 gramas. Esse é triple brie. É o meu queijo favorito. E esse mercado aqui, ele é engraçado, porque ele tem umas coisas tipo... Tipo demais, assim. Tipo de iogurte grandão que os outros um tem. É. Que coisa maior zona, né? Os pacotes de cookies maior, umas coisas... Olha isso aqui. Nossa, isso aqui a gente já comeu. O Filipe é muito bom. Isso aqui é um queijinho frito com uma geleia em cima. Nossa, eu gosto muito daqui, porque tem sempre umas coisas diferentes, sabe? Opa, não tá entrando. Vou deixar aqui do ladinho. Ó, uma pasta. Quinche pesto. Quinche. Ah, isso aqui deve ser tipo uma goiabada. Olha, eu acho que é goiabada, ó. Porque tem o desenho de uma goiaba. Mas eu não vou levar, porque eu já comprei uma coisa assim aqui uma vez e não gostei. Ó, esse aqui é antipasto? Não. Patê. Ó, um patêzinho. Gorgonzola. Eu acho barato aqui. 200 gramas. 4,99. Comenta aí embaixo, gente, se tá caro ou barato, porque eu não faço ideia, porque quando eu morava no Brasil eu não comia queijo assim, sabe? Queijo diferentes. Só comia queijo fatiado. Ó, vamos ver aqui. Vou levar um queijo fatiado também. 4,69. Vou pegar um pacote de salamito. Olha como é que é. Na verdade são quatro mini pacotes. O total 320 gramas por 5,99. Eu dei uma piscada e o Felipe já encheu o carrinho de besteira. Eu peguei esse chocolate. Os chocolates do auge são imitação dos chocolates de marca. E esse daí, pelo jeito, imita o Kinder. Aquele Kinder, como chama? Kinder Bueno? Não. É as barrinhas que ela não lembra. Ah, as barrinhas do Kinder. Gente, aí pegou esse aqui. Quanto é esse aqui? 3 dólares. 3 dólares, olha tanto. 200 gramas de barra. E aí é bem pesadinho, né? Sim, bem pesadinho. Aí pegou 3 pacotinhos de óleo. Quanto cada uma? Isso aí é pras crianças que eu tenho, né? Ou seja, nenhuma. Quanto cada um? 1 dólar, 1,20. E esse salgadinho aqui, batatinha. Uma de barbecue e uma normal. Isso aí é pra quando a gente for viajar com o carro dele. Então, eu vou comer um steak ou uma coisa assim. Tá, vamos lá então. Eu vou comer hoje da noite. Aqui os chocolates que o Felipe tava falando. Eu não como muito chocolate do áudio, então eu não posso falar. Mas, segundo ele, são muito bons todos. E eles imitam os chocolates de marca, só que eles têm um preço menor, por exemplo. 2,99. Ó, 3,49. Mas eu não troco o Lint por esses aqui, porque aqui é barato o Lint. Então não vale a pena. Ó, é 3,79 as barrinhas que ele pegou. É 3,79. Vamos lá então, gente. Senão não vai dar tempo de nós fazer nossas compras antes que feche. Quer pegar uma granola pra ti? Não. Essa granola aqui é a melhor que tem, tá? E só tem no Audi. Ela é 6,99. Só tem mais uma pra vocês verem como é a melhor, né? Porque olha, as outras estão tudo aí ainda, parada. E aqui, gente... Tadá! Olha que delícia esse mercado vazio pra filmar pra vocês. Mas aqui, no meio, nessas ilhas, tem o que eu falei pra vocês das coisas diferentes. E assim, tipo, todo dia eles estão trocando, sabe? Então assim, o que vocês podem imaginar, eles colocam pra vender aqui. E vai ter alguém agora que vai querer se enforcar. Olha o que que tem ali do outro lado. Ai, meu Deus, o quê? Olha a lareira. De Long? Não. Ai, a lareira. A que tu comprou, essa é mais bonita. Não, mas essa é muito grande, né? Eu comprei uma mini lareira. Essa é mais bonita que a nossa, olha. Não, gostei da minha. A minha é pequenininha, essa aí é muito grande. Mas, tipo, tem tudo, gente. Coisas de marca. Ó, De Long é a marca da nossa cafeteira. Olha isso aqui pra fazer pintura. Olha a quantidade de coisa. R$49,90. E, tipo, tudo que a gente compra aqui é muito bom. Olha as toalhas, Felipe. Elas ficam uma temporada, assim, sei lá, um mês. E o que não vende, eles colocam daqui um mês de novo pra vender muito mais barato. Lembra que... Sim, mas é raro não vender, né? Porque é mais fácil tu ficar sem do que... Essas torradeiras vão ter longas aqui, ó. Vai ficar aqui no tempo. Sim. É porque é mais carinha, né? Ai, gente, adorei essas toalhas. Mas eu não tenho muita sorte de comprando toalha. Mas vamos ver. É R$29,90. Essa seção aqui também é muito mais barato aqui. Papel alumínio, papel filme, saco de lixo. Esponja e detergente eu não gosto porque eu acho que a qualidade não são boas. Mas, tipo, essas coisas, assim, paninhos, saquinhos de sanduíche, é tudo muito mais barato. Tipo, R$99, R$2,29. Eu até vou pegar uns sacos de lixo, ó. R$2,29 os sacos de lixo. Vou pegar alguns também. E eu adoro comprar essas coisas aqui porque dá uma boa de uma economizada. Sabonete é uma coisa que eu considero bem cara aqui. R$4,49, quatro barras de Dolph. Não, três barras de Dolph. Gente, costumava ser quatro, hein? R$4,49, gente. Mais que um dólar cada barrinha de sabonete. E, tipo, lá em casa dura, sei lá, dois, três dias. É muito caro. E aí tem esses de espuma, assim, de líquido. E aí tem essas marcas tabajara aí. Mas eu considero caro esse sabonete aqui. Aqui no Aldi não vale a pena comprar. Acho caro aqui. Esse lado, então, tem os pacotes de arroz, massa. Passando o preço pra vocês. R$0,89 um pacote de massa. Aí pra cima tem umas opções mais diferentes. R$2,99 um pacote de nhoque. Massa de lasanha. Queijo ralado. Que eu não sei porque eles não põem lá junto com os queijos, normal. Aí tem esses sacos de noodle, ó. Bem legal. Ah, Ben Jerry. R$7,99, Ben Jerry. R$9,00? Nossa, delícia. Nossa, eu adoro o Cookedô. Será que é Cookedô? Não. É, Doc. É, Doc. É. E olha, eu consigo ficar mais, ó. Que top. É Minim Bites. É, Bites. Tipo aquele que tinha no Brasil que não tem aqui. Eu amo aquele sorvete. Esquibon. Esquimó. Esquibon? É, acho que é. Gente, eu adoro esse sorvete de bolinhas. E aí tem as coisas congeladas. Mas tá bem mais bonito esse áudio. Essa parte toda, eles renovaram. Eles reformaram. Ah, isso aqui eu adoro aqui também. Pepino. Molho de tomate eu tenho em casa. Mas ó, esse pepino deles é uma delícia. R$2,79. Um vidrinho. Tomate cereja. Tomate cereja não. Tomate seco. Eu gosto do tomate seco que não tem o azeite. Não tô achando aqui. Vou dar uma olhada. R$0,99 a lata de milho. Vou levar umas duas. Vou pegar um óleo de coco também. R$4,29, 300 gramas. Olha o preço do atum aqui, gente. R$1,9 uma latinha. Tem salmão também pra vender em lata. Aqui trufado. R$4,99. Salmão. R$2,99. Mas isso aqui eu não vou levar hoje. Troquei o milho em lata pelo congelado. Que eu acho mais prático. R$4,19, ó gente. Um milho. R$4,19. R$4,69 as ervilhas. Tem brócolis também. As batatinhas, chips. R$3,49 o pacote. Nossa, tá bem barato as batatas. Tem batata doce também, ó. R$4,79. Uma delícia batata doce assim. Tem espinafre. Tem tudo que vocês podem imaginar congelada. Ah, e uma curiosidade. O Aldi é o único mercado aqui que tem bebida. Tem uma seção só de bebidas. Os outros mercados não podem ter bebida. Mas a maioria também tem a Bottle Shop, que é o local especialmente pra bebida. Que normalmente é do lado, né. Estamos saindo do Aldi. A gente gastou... Na fruteira da fruteira. Sim. A gente gastou R$86 no Aldi. Depois a gente passou na fruteira, pegamos mais umas coisinhas. E gastamos R$30 e alguma coisa. R$30 e poucos dólares. E gente, olha só. São 8 horas da noite, tá? Não. De 8? R$7,23. Ixi, acabou de entrar. R$34,96 eu gastei na fruteira. R$7,23 da noite. Olha isso aqui. Tudo vazio. Tudo vazio, tudo fechado. E a gente só não pegou mais coisa na fruteira. Porque além de estar tudo muito feio, o pessoal estava tirando as coisas. Provavelmente eles fecham às 8. E tipo, R$7,23 eles já estão recolhendo tudo. E tipo, não interessa se tu tá listo, quer comprar. Ah, eles não querem saber. Eles estão fechando, estão fechando. Tu vai ficar pra trás, sabe? Então isso aqui é engraçado aqui também. Isso eu não me acostumei até hoje, na verdade, em Austrália. É. Na hora que as coisas fecham assim. Bom, a gente chega em casa, trabalha às vezes 6 horas e já era. Fica em casa. Não tem o que fazer depois. Não tem como resolver. Restaurante até 7,68 também. É, e aí o ruim, tipo, por isso que os shoppings super lotam em final de semana. Mas, quinta-feira, que é amanhã, é um dia que tudo fica aberto até às 9. Que daí é o único dia da semana que as pessoas têm uma, duas horas a mais pra resolver. E daí o shopping fica... Parece um formigueiro. Sim. Então a gente vai no Ulysse agora. Esse mercado aqui com essa fachada verde. Aqui é mais caro, tá? Pra, na minha opinião, o mercado mais caro da Austrália. Mas é o melhor. Mas é o melhor porque tem muita marca de coisa muito boa, sabe? Tipo, Lint, Nestlé, tudo quanto é coisa marca boa. Omo. Tudo aqui. Felipe que sugeriu demonstrar isso aqui pra vocês. Isso aqui é uma caixa de doação que tem na entrada do mercado. E é muito bizarro de ver as coisas que eles colocam. Porque, tipo, hoje tá até de boas. Mas, às vezes, tem umas coisas muito, muito bizarras, gente. Tipo, assim, massa de panqueca. Coisas, assim, muito chiques pra ser doação, sabe? Por exemplo, café de cápsula, sabe? Quem é que vai precisar de café de cápsula? Tipo, o pessoal aqui não doa arroz e feijão. Doa coisas, assim, muito aleatórias. Então, é engraçado. Mas bora lá. Na entrada do mercado aqui já tem fruta de graça pra criança. Então isso é legal. Às vezes tem maçã também. E agora a gente vai comprar as coisas de marcas aqui. Tá mais frescos as saladas aqui do que tava na fruteira. Que começa pela parte da frutas, vegetais, padaria. Vou pegar um salmão em tiras pra fazer salmão na torradinha de manhã pra eles. Que é bem típico australiano. Eu queria ter pego lá no Audi, mas não tinha. Então eu vou pegar aqui mesmo. 17 dólares, 250 gramas. Gente, é bem caro. Mas é uma ocasião especial, então tá valendo. Para tudo, gente. Acabei de achar esse aqui. 300 gramas por 14,80. Tá mais barato ainda. 49 e pouca o quilo. E é salmão, ó. Vou levar esse aqui. Peguei esse salame também, 10 dólares. Caríssimo. Essa salada aqui. 5 dólares o pacote de salada. Aqui diz que já tá lavado, mas eu sempre lavo. De novo. E um pacotinho de tomate por 3,50. Uma caixinha de tomate. Tamo pegando uns litrões de coca zero. 3,65. 2 litros. Vamos pegar. 1,83 por litro ali. 1,83 por litro. E não tá na promoção. Mas normal... Até tá. Mas bem pouquinho, ó. Mas às vezes tá mais barato ainda. Acho que eu referi bem barato aqui. Pegamos uma barrinha de brownie. Duas, na verdade. Brownie de aveia. 2 dólares. Metade do preço. Sempre que tiver essas etiquetas assim, é porque tá metade do preço. Que é half price, né? Mas é caro as barrinhas aqui também. Gente, esse mercado é muito caro. Eu já falei isso. Eu vou repetir. Mas não adianta, né? Só tem 3 mercados grandes aqui. E esse é um deles. A geleia perfeita existe. E eu posso provar. Eu amo essa geleia, gente. É 5,70, ó. Mas é uma geleia super natural. Maravilhosa. Minha favorita é a de morango. E olha que eu já provei muitas. Mas essa de morango aqui é sensacional. E essa de 4 frutas também. Até acho que eu vou levar essa aqui pra... Pra ter uma segunda opção. Porque a de morango eu ainda tenho. Então é isso. E aqui tem os meus. Ela é muito cara. Ó, Felipe, mostra ali o que tu botou no carrinho pra galera. Isso aqui é uns chips de batata doce, ó. Mais saudável, só que não. É, não. Mas não é tão gorduroso, eu acho. E ela é quase 7 dólares. O pacote tava com o price. E eu vou pegar esse pão brioche aqui também. Ele vem só no dia do meu nível, 16 de maio. Então tá valendo levar hoje já. E é 6,50. O nosso chazinho preferido. Só tem mais um. 3 dólares. Esse aqui é o nosso... Ah, tem mais? Ah, esse é por camomila. Não tem o que tu gosta. É honey e vanilla. Esse aqui é o melhor que tem. Não, mas é caro isso aqui. É caro. É que às vezes tá half price, né? Tem todo dia nem sem o preço. Mas ó, ainda é bem mais barato. Um chá desse no Brasil deve ser o quê? Uns 20 reais? Comenta aí. 3 dólares. Olha, tem umas coisas aqui na Austrália. Eu não venho muito no mercado, tá gente? Eu não gosto. Mas começa a vim. Então olha, tem umas coisas. Tipo, olha esse aqui. Achocolatado. Não é. Ovo Maltini. É ovo Maltini. É aquele mesmo Brasil. Eu acho que é ovo Maltini, sim. Pois é. Mas enfim, olha que legal. Esse é light, ó. Pois é. 5,90. Eu acho que é de ovo Maltini. E olha, gente. Que é a mesma cor do... Eu acho que é. Chocolate quente de... Chocolate quente é tipo Nescau. Da Lint. Nossa, nós podíamos levar esse aqui, hein? Ui, mas olha o preço. 9 conto. Acho que é caro. A Hot Shop da Nestlé. Isso aqui nem... Eu acho que não tem no Brasil. Ó, esse aqui é sugar free, ó. Outra coisa que é muito famosa aqui na Austrália é esse... Milo aqui. Esse milo da Nestlé. Tanto sucrido. Esse aqui é o creme de leite que eu uso aqui, ó. 3,50. Vou levar umas duas latinhas. Aí tem essa parte aqui, gente, do Ulys, que tem essas comidas asiáticas. É aqui que eu encontrei a última vez o que a gente usa aqui como requeijão. Mas óbvio que não é bem requeijão, né? Mas é o que eles vendem aqui até nos mercados brasileiros. E aí tem um monte de coisa aqui. Ó, Middle Eastern. Tá aqui, ó. Isso aqui é o que eles vendem como requeijão aqui. É 11 dólares esse botão. Atualizando vocês, então, peguei esse arroz arbóreo. Que eu não vou me lembrar do preço, mas eu acho que é 3 dólares e alguma coisa. O Felipe pegou as batatinhas palha. Quanto tá cada uma, Felipe? 3 e alguma coisa. É, cada uma. Pegamos isso aqui, gente, que é simplesmente sensacional. É 6 dólares, bem caro. E pegamos uns chocolatinhos aqui, porque eu tô fazendo uma cestinha de presente pra eles. E aí eu quero botar os chocolatinhos de enfeite, assim. De enfeite não, né? Pra eles comerem. Mas eu quero fazer uma cestinha e botar de bonitinho. E o requeijão que eu mostrei pra vocês. 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 no Brasil. Mostra ali, Filipe, o pão de queijo na Austrália. Eles colocaram o pão de queijo normal pra vender aqui e tá vendendo super bem. Aí do nada eles aparecem isso daqui, ó. Australianizaram o pão de queijo. Que é com pimenta. Nada a ver. Ninguém come pão de queijo com pimenta. E esse pior ainda. Eles australianaram o pão de queijo. É que aqui tudo é com alho, né? E aí eles botaram alho no pão de queijo, gente. E esse é o último corredor. E agora partiu o caso. E aí agora chega a hora de pagar, né? Aqui tem em todos os mercados tem o guichê self-service e a gente sempre opta por essa forma de pagar. Que a gente prefere. É, normalmente vai mais rápido. Só no áudio que não tem. Na verdade eles estão começando a colocar, né? Chegamos em casa, gente. As compras estão todas aqui no chão. Já vou começar aguardando e ajeitando tudo nos armários. Não vou mostrar de novo tudo que eu comprei e falar os preços porque ao longo das nossas compras eu fui mostrando os preços e fui mostrando o que a gente foi pegando. Mas no total deu 400 dólares 404 dólares. Um valor super alto. O mercado daqui da Austrália tá bem caro, gente. Ó, sério mesmo. Subiu muito. Mas óbvio, né? Que foi uma compra típica. Uma compra de coisas que a gente não costuma consumir no dia a dia, né? Mais porque a nossa família vai vir. Então por isso que dessa vez a gente gastou um pouco mais. Mas é isso, gente. Me conta aqui nos comentários se vocês gostaram. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo que daí eu posso ir em cada mercado individual e mostrar mais coisas pra vocês. Me deixem aqui nos comentários o que vocês querem ver do mercado. E é isso, gente. Não se esqueça de deixar o seu like. De se inscrever no meu canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.